Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana América e a Mautia, sou jornalista. E esses são os principais eventos da comunidade nipobrasileira nessa semana. Lembrando que os detalhes de todos esses eventos estão no Facebook do Omo Japão. A gente tem uma live com a Simone Shirato do Jujulomen no YouTube da Quickly Travel. E também pelo Simpla, tem que fazer inscrição para essa palestra com o Fábio Ota, que é da IS Games, em prol do Ico e no Sono. De noite, vai ter uma live com a Isa Toyota, chamando os jovens líderes de Senenkais para falar sobre o papel dos jovens nas entidades nipobrasileiras. No final de semana, o pessoal do Bunkyo de Moji está ajudando o Biritiba Ussune Honjinkai com uma festa do Sukiyaki. Um evento muito bacana de uma entidade que eu não conhecia, que é o Caicã Central da Glória, de Curitiba, que pratica o softball. Também no domingo vai ter um pernil ao molho de missô lá no Nipakudi, um bazar beneficente organizado pela Renata Cossi, que vale muito a pena estar ajudando os expositores. Então conheçam, confiram esse trabalho que é muito bonito. Uma coisa boa dessa pandemia é que a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho dos nossos amigos. Aqui é o pessoal do Peru. Na segunda-feira tem uma live com o Hatiro Shimamoto, sempre deputado, 84 aninhos e fazendo live pelo Instagram, gente. E na terça-feira vai ter a cerimônia de posse do novo presidente da Associação Gaemucho, da qual eu faço parte, Terio Errara será o novo presidente. O Chiquindin cai no sábado, faz uma feijoada, ainda tem feijoada disponível, faça sua reserva. E no domingo, dia 26, é o dia de fazer um yakisoba em prol da Casa do Estudante Nipo Brasileira de Brasília. O pessoal do consulado de Curitiba teve uma ideia super bacana, que eu não sei como eu não tive antes, que é fazer um grupo no Facebook, para falar sobre bolsa de estudos no Japão. Participe! Em agosto, um destaque, logo no primeiro final de semana, é o Tanabata Matsuri, organizado pela Akau. Vai ter vários shows e também você vai poder encomendar comidas, que devem ser retiradas lá na Akau, na Liberdade, em São Paulo. Depois do sucesso da primeira edição, o pessoal do Bunkio de Moji vai realizar um segundo sukiyaki solidário. A primeira edição ajudou muitas famílias. Participe! No dia 8 de agosto, o Joe Hirata vai fazer mais uma live beneficente, dessa vez para o Kodomonosoro. E dia 15 de agosto, está confirmado a edição live do Festival do Japão Rio Grande do Sul, organizado pelo pessoal lá muito querido. Participe! E agora as novidades. A comunidade nipo-brasileira se reuniu para fazer uma bonita homenagem, despedida do consul-geral Yasushi Noguchi. E os jovens do JCI Brasil-Japão e da Associação de Ex-Bolsistas Gaimo Show, também fizeram uma bonita cerimônia. O pessoal do Bunkio já abriu novamente a secretaria a partir do dia 15 de julho, com todas as orientações para a segurança. E a campanha Amigo continua! Faça sua contribuição! O Consulado Geral do Rio de Janeiro divulgou o calendário de bolsa de estudos MEXT para 2021. E para quem quer estudar Nihongo, que tal fazer uma aula experimental com o pessoal da Associação Japonesa de Santos? Também temos as aulas no Rio de Janeiro, no Instituto Cultural Brasil-Japão, turma nova para iniciantes. E para quem é de Salvador, também tem a Escola de Língua Japonesa da Anisa, início de aulas em agosto. A Japan House São Paulo pergunta O que o público precisa para uma reabertura com segurança? Faça parte! E o Iko Inossono está vendendo os DVDs do show histórico da imigração japonesa. Ajude a entidade! Outra forma muito bacana de ajudar é comprando os kits de artesanato que foram produzidos pelas idosas do Iko Inossono. E a Carinto continua com a promoção. Na compra de um chaveirinho, 20% do valor será doado para o Iko Inossono, até o final desse mês de julho. E para quem puder ajudar o Movimento Água no Feijão, está arrecadando doações no supermercado Chama e no supermercado Tateno. Serão 18 mil refeições até o final desse mês de julho. E agora vamos para as notícias dos Kenjin Kais. O Festival do Japão já anunciou a data para o ano que vem, 9, 10 e 11 de julho de 2021. A Associação Aite está com uma rifa, uma campanha para ajudar na manutenção do Kenjin Kai. Participe! E o pessoal do Nagasaki, do Jaodori, está mantendo atividades semanais para não parar as atividades. O Gifu Kenjin Kai está organizando uma exposição de intercâmbio nipo-brasileiro, edição virtual. Faça sua inscrição. E o Uri Zoom, o grupo de jovens do Okinawa, está fazendo uma pesquisa para saber sobre as atividades que eles promovem. E essa semana, eu ajudei um pouquinho o pessoal do Shimane, arrumando o site da entidade. Se você souber de outros Kenjin Kais que precisam de ajuda, fale comigo. Espero que vocês tenham gostado e acompanhe a gente aqui no Amo Japão. Obrigada, super beijos e até a próxima!